Ah, e vamos falar do Náutico pra começar? Já vai começar pelo Náutico. Depois de passar um período no curso de técnico da CBF, Márcio Goiano voltou a comandar um treino no Timbu. O treinador já tá animado com um jogador que ele conhece muito bem. Márcio Goiano e Jorge Henrique trabalharam juntos no Figueirense no ano passado. O treinador foi quem resolveu mexer no posicionamento do então atacante, que agora é meia. Colocamos também pra fazer outra função um jogador que tem muita qualidade, né? Então você tem que explorar ao máximo. Eu, dentro de campo, a gente buscou dar uma zona bem de conforto pro atleta, né? Pra ele poder realmente, quando tem essa bola, fazer a diferença, colocar algum jogador nosso pra projetar e fazer os gols. Jorge Henrique é de longe o mais renomado atleta do Náutico. Com passagens por Corinthians, Botafogo, Inter e Vasco, Jorge Henrique chega pra ser um líder no elenco ao Virrubro. É um jogador que tem muita qualidade, né? Então você tem que explorar ao máximo. Eu, dentro de campo, a gente buscou dar uma zona bem de conforto pro atleta, né? Pra ele poder realmente, quando tem essa bola, fazer a diferença, colocar algum jogador nosso pra projetar e fazer os gols. O Náutico ainda deve contar com dois velhos conhecidos que vão retornar ao clube. O atacante Robinho, que estava emprestado ao Goiás. E o volante Luiz Henrique, que estava no Bahia, chegam ao Timbu mais experientes. São dois meninos também com a cabeça boa, bastante focado. E a gente está aqui pra amparar. Nós vamos receber todos eles de volta, mostrar a verdade, o que aconteceu. Não podem eles deixar e ter essa ilusão. Pra você, Robinho e Luiz Henrique serão bem-vindos de volta nesse elenco? Ou você os colocaria pra rodar novamente, hein, Carlitos? Não, pra mim, Matheus, eles são fundamentais pra temporada 2019. Né, desse time que jogou domingo, que fez esse amistoso com o News Old Boys, claro que a gente não pode ter referência, né, sobre a bola jogada pelo Náutico naquela partida. De fato. Voltou agora, né, recomeçou agora. Não dá pra gente ter parâmetro do que vai ser o Náutico em 2019. Mas peça a peça, seria um time mais frágil do que foi agora 2018. Esses dois meninos aí que você falou agora, Luiz Henrique e Robinho, eles seriam fiéis da balança, pra que o time volte a crescer de nível de novo. Então, eu os considero não só bem-vindos, eu considero que os dois são fundamentais. Agora, se envolver grana, né, se tiver que fazer negociação com os dois, não deixa de ser bom pro Náutico também. Um milhão no caso do Luiz Henrique, três milhões e meio no caso do Robinho. Então, se os negócios forem feitos em cima desses valores, não deixa de ser bom negócio.